Hey everyone, it's Tietchan Mike here, de noite, tomando um chimarrãozinho Gravando esse vídeo pra vocês pra explicar o verbo GET com uma música Vocês falaram que vocês gostavam de músicas para aprender inglês Então eu falei, vamos pegar o verbo GET, que é um verbo chato E aprender com uma música Na verdade eu vou explicar um dos casos do verbo GET Ele pode ser outros casos também O verbo GET, como vocês sabem, é um verbo um pouco chato Então eu vou dar play aqui na música bem rapidinho É a música do Daft Punk, que significa o nome dela, né? É GET LUCKY O que que significa o nome dessa música? I'm up all night to get lucky Ele fala isso em algum momento, né? Ele fala I'm up all night to get lucky Que é o nome da música Eu aposto que vocês não sabiam isso sobre o nome da música O nome dessa música não significa ter sorte Eu acho que vocês achavam que o nome dessa música significava ter sorte O nome dessa música não significa ter sorte O nome dessa música significa fazer amor Fazer amor, amorzinho É isso que o nome da música significa Eu tô falando baixinho assim Tirem as crianças da sala Porque o que que acontece? Get lucky é uma expressão em inglês Pra quando você sai numa balada, vai lá e fica com uma menina ou menino Leva pra casa, etc e tal É isso que significa get lucky Se a gente for quebrar essa expressão e tentar entender o que que o get significa nesse modelo A palavra lucky significa ter sorte ou ser sortudo Get nesse modelo significa dar sorte ou pegar a sorte ou se tornar sortudo Por quê? Porque o get às vezes, e nem sempre, isso é às vezes Ele é algo como tornar-se, né? Então get, por exemplo, você pode falar I got sad, né? Eu fiquei triste porque você falou outra coisa pra mim Você pode usar o verbo get pra isso, né? Ah, eu tava caminhando e vi uma música triste e fiquei triste I got sad E é o mesmo sentido aqui do get lucky Lucky é um adjetivo que significa sortudo Significa ter sorte E você fala Ah, you got lucky Você ficou, deu sorte Eu posso usar isso pra contexto de sorte mesmo Então eu posso estar jogando poker, por exemplo E aí eu abri uma mão boa na última carta E aí eu falo Ah, I got lucky Eu dei sorte Mas no contexto da música Eu garanto pra vocês Que significa a outro significado de get lucky Que é realmente ir para casa com alguém Então agora você sabe Que quando você ouvir essa música Você não está falando dar sorte Você está cantando basicamente Eu estou acordado a noite inteira para Três pontinhos É isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Agora quando você for cantar as músicas Pense bem Dá uma analisada na letra Talvez você esteja falando uma coisa Que tem um significado duplo Comenta aqui Deixa aqui nos comentários Uma música que você queira que eu analise Alguma nova música que você já ouviu Que sabe que tem um significado duplo Alguma outra coisa Tem várias músicas que tem esse tipo de significado Comenta aí embaixo Me diz se você gostou Me diz se você gostou desse estilo de vídeo Assim em que eu ensino você Inglês Com alguma música Se você gostou Deixa o like Comenta Se inscreve E etc E tal Um beijo grande com a oração E se você não viu a aula ao vivo A aula não é ao vivo Mas um Um beijo no grande coração E se você não viu ainda Meu estudo de caso Sobre o que poliglotos nativos E intercambistas tem em comum E como é que você pode utilizar isso Para aprender inglês Hoje O link está na bio Você tem que ver essa aula Fim de papo Um grande beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo